Na medida que a flecha está próxima de chegar no alvo, a velocidade da flecha diminui. Eu vou repetir isso para alguém entender. Quando o arqueiro solta a flecha e a flecha está próxima de chegar ao alvo, a velocidade da flecha diminui. Sabe o que Deus está dizendo aqui para algumas flechas? Se você está sentindo que a velocidade da tua flecha diminuiu, que parece que a qualquer momento a flecha vai parar, que parece que você não vai mais aguentar, parece que você chegou no teu limite. Parece que não tem mais jeito. E a qualquer momento a flecha dá o entendimento que ela vai parar. É porque Deus tem uma resposta para você. Quando a flecha está próxima de chegar ao alvo, a velocidade dela diminui. Você ainda não entendeu? Eu vou aplicar para você entender. Se você está sentindo que as forças estão acabando, é porque está pertinho de você chegar no alvo que Deus preparou para a sua história. Se você está sentindo que a flecha vai parar e a qualquer momento não vai aguentar, é porque está perto de você chegar no propósito que Deus determinou para a sua história. Se você ainda não entendeu, eu vou repetir, Deus me trouxe aqui para te dizer que está perto. Eu vou repetir, Deus me trouxe aqui para te dizer que está perto. Eu vou repetir, Deus me trouxe aqui para te dizer que está perto. Pastor, eu não creio, mas está perto. Pastor, eu creio, está perto. Pastor, eu não acredito, mesmo sem acreditar, continua perto o que Deus vai fazer na sua história. Está perto, está perto Diga para pelo menos duas pessoas Está perto, diga Está pertinho, está pertinho Não para porque está perto Parece que nada está acontecendo, mas está Parece que nada está mudando, mas está mudando Parece que está tudo a mesma coisa Está não, está perto, está perto Ontem você andou um pouco Hoje você andou um pouquinho a mais